Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na minha Eu quero agradecer sua audiência, você que está me assistindo aí pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, nós entramos 15 minutos mais cedo Justamente para fazer com que você possa sair de casa bem informado E eu entro 10, eu entro 10, mostra aqui baixinho Eu entro 10, mostra muito perto não que está quebrado, não está funcionando não Eu entro 10 e fico até as 11 te informando sobre tudo que acontece aqui em Manaus, no interior do Amazonas Sobre segurança pública meu povo, está no Facebook, faz o seguinte Compartilha para geral, chama todo mundo e diz Olha só, o Namira está começando mais cedo, vem com a gente, vem com a gente Porque tem muita informação e olha só, nós temos o WhatsApp Além desses números que estão na nossa tela, tem o WhatsApp também Que é no número 993276649, entendeu? 993276649 Justamente para você mandar sua denúncia, falar o que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade Para cá para o programa 10, tá certo então? E olha só, um jovem morreu depois de cair com uma moto dentro de um hip-rap no bairro do Petrópolis Na zona sul da capital A vítima estava sendo perseguida por ocupantes de uma segunda motocicleta Que chegaram a efetuar disparos contra o rapaz Meu amigo, a zona sul está pegando fogo, meu povo E o nosso caçador de almas estava lá e traz os detalhes para a gente na tela do Namira A motocicleta ano 2019 foi parar dentro do Igarapé O acidente foi resultado de uma perseguição no Petrópolis, na zona sul de Manaus A perseguição entre as duas motocicletas aconteceu aqui na Avenida Codajás Quando chegou nesse trecho, uma dupla que estava em uma das motos, uma Titã Preta Perdeu o controle do veículo e caiu lá dentro do hip-rap O condutor dessa motocicleta bateu a cabeça e quebrou o pescoço, segundo paramédicos do SAMU Já o segundo, o Garupa, foi socorrido já no momento em que estava escondido Dentro de uma feira aqui nas proximidades Houveram disparos de arma de fogo E o condutor da primeira moto estava sendo perseguida, ele perdeu a direção e caiu aqui no Igarapé Cláudio da Silva Marinho, de 22 anos, morreu na hora Familiares do rapaz causaram tumulto com a chegada da imprensa O homem, que já tinha passagem por tráfico de drogas, segundo a polícia Estava na companhia de um outro jovem, não identificado, na hora do acidente Ele foi detido pelos policiais e levado até a delegacia para depor sobre o caso Fizemos a verificação da moto e ela está sem placa, sem registro, sem nada Não tem registro nenhum da moto dele Mais tarde, o proprietário do veículo foi localizado Era este rapaz que informou a polícia ter emprestado a moto A polícia investiga a motivação e autoria do crime Ah meu povo, aí é pedir para acontecer isso aí, né minha gente? Pelo amor de Deus, camarada tem passagem por tráfico de drogas Aí você vai dizer, ah Luiz, mas tu não é daquele que diz, ah o camarada tem que se recuperar Tem que se recuperar, meu amigo, mas aí as consequências É por isso que a gente alerta todo dia aqui, para você jovem que está querendo entrar nessa vida Você miserável, não entra nessa vida não meu parceiro Porque tem docinhos minha gente, tem docinhos É esse aqui ou você ir para trás das grades Aí você põe em risco a vida da sua família, você põe em risco a sua vida, né? E aí meu amigo, fica carimbado, bandido, para o resto da sua vida Aí depois você vem querer chorar, dizer assim, ah tentaram me matar, ah tentaram atirar em mim Meu amigo, então para que tu entra nisso criatura? Para que tu entra nisso? Vai estudar, vai trabalhar, fazer uma coisa que preste meu amigo Você vai pedir para morrer meu parceiro Pelo amor de Deus, vale a pena a polícia investigar agora meu amigo? Vamos, vamos, vamos registrar nossa moto, vamos? Hein? Vamos registrar nossa moto? Vamos seguir direito? Porque depois que para numa blitz aí, né? Ainda mais com o cabelo desse jeito aí meu amigo Aí não quer ser identificado como bandido, pelo amor de Deus Homem é preso e suspeito de realizar uma onda de roubos em Parintins É meu amigo, não está fácil também na ilha não E quem traz as informações direto de lá da ilha é o nosso querido amigo Tadeu de Souza Bom dia Luiz, bom dia você em casa Luiz, estamos voltando com as informações aqui de Parintins Desta vez aqui na terceira delegacia interativa de polícia Onde há poucos minutos, uma guarnição da polícia militar apresentou Patrick Siqueira Nascimento, de 22 anos Ele é suspeito de roubo Patrick foi preso por populares da rua Antônio Meireles Bairro Itaúna 2, na zona sul da cidade Suspeito de ter praticado roubo Na casa da senhora Wanda Pimentel Rodrigues Também na zona sul da cidade Depois de ter praticado roubo Patrick foi perseguido por populares Preso e entregue a uma guarnição da polícia militar Luiz, na semana passada a Secretaria de Segurança Pública Realizou durante três dias uma operação aqui na cidade de Parintins Mas até o presente momento A terceira delegacia interativa de polícia ainda não apresentou o balanço dessa operação Sabe-se que mais de sete pessoas foram presas Foram apreendidas drogas, armas de fogo Mas até o presente momento Espera-se que hoje, aqui na terceira delegacia Seja feita a apresentação do material, dos presos E até mesmo o balanço desses três dias de operação Volto com você aí no estúdio Obrigado, Tadeu de Souza E a gente vai pro telefone, mas lá da Compensa Porque parece que aquela quadrilhazinha lá, meu povo Foi identificada lá no bairro, na zona oeste de Manaus Alô, bom dia Bom dia, Luiz Meu amigo, meta a boca no trombone Diga aí o que que tá acontecendo na Compensa É, aqui tá acontecendo a frauta Esses caras aí que tá roubando aí também Tá roubando pra cá também, pra nossa área E a gente pergunta, né Tá até a foto de policiamento do nosso bairro também, né Eu acho que, eu acho que isso aí, tá bem, ó Tem que botar a segurança na farmácia, Luiz Tá certo, tá certo, meu, que você tá certo Isso, aí depois que pega Márcio, tu vai dizer que é fingir de papai É fingir de desagrado, né Trabalho tem, colégio tem Não trabalha porque não quer, né Quer vida boa É isso mesmo, mas deixa eu lhe perguntar É verdade que esse povo aqui apareceu por aí pela Compensa? Esse povo que tá aqui na tela? Isso, 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 isso Quando é que o senhor, mas foi o senhor que viu ou foi alguém por aí que disse pro senhor? Não, foi eu mesmo que vi Por onde é que ele estava mais ou menos? É na medida, é perto dessa farmácia daqui, da... Onde tem um posto O posto, mas o posto de gasolina ou o posto de saúde? Não, o posto de gasolina Entendi, então, isso daí é a área da oitava Cicom, é minha diretora? A área da oitava Cicom Meu amigo, obrigado pela sua ligação Um grande abraço aí pra todo o povo da Compensa E olha só, minha gente Perto da oitava Cicom Preciso falar mais alto? Preciso dizer mais alguma coisa? Não! A área da oitava Cicom É onde estão esses bandidos aqui, ó Esse quarteto miserável que assaltou um comércio E eu tenho certeza que não foi só um, meu povo Eu tenho certeza que foi mais Levaram o carro do camarada ainda, minha gente Levaram o carro do camarada ainda E olha só, pro Facebook, minha diretora Vai abrir aqui? Aqui? Então vamos lá, que vão aqui no Facebook Olha só, o Evandro Silva Luiz Aqui na rua 10 da Alvorada 3 Tem uma turma que vende e consome drogas na cara de pau E não respeitam ninguém Olha, meu amigo, perto da polícia ali Só passa nas horas erradas, a polícia está dizendo Quando eles estão dormindo Há mais... Ei, rapaz, está cheio as cadeias Mas cabe mais desocupados que virem dar desgraça ali Com certeza, meu amigo Com certeza É uma coisa que eu vou sempre dizer aqui, meu amigo Bandido que é luxo pra quê? Você não está cooperando com a sociedade? Isso não está fazendo nada que preste Está cheia a cadeia? Coloca mais 5 Coloca mais 4 Para os camaradas pensarem E não querem ir pra lá Está certo, meu povo? Está certo, então? E olha só Economizar é bom pra vida e para o bicho Não é verdade? Pois é Você sabia que a sua conta de água Inclui o ar que passa pelo hidrômetro? Isso mesmo Junto com a água Ele registra as bolhas de ar Que vem pela tubulação E você acaba pagando ar por água, meu povo Mas você pode economizar até 60% Na sua conta de água Instalando a válvula Poupa Água Um sistema exclusivo Que não deixa o ar passar pelo seu hidrômetro Roda, VT O ar, quando passa pelo hidrômetro Faz você pagar ar por água Ou seja, você paga sem consumir Com o Poupa Água Você pode reduzir até 60% Da sua conta de água Não se engane Ar não se paga É isso aí, meu povo E aqui acontece a mágica, meu povo Ele divide, deixa o vento pra trás E passa somente a água que você realmente tem que pagar Só que aí você vai economizar Por que, Luiz? Porque esse dispositivo é muito barato, baixinho É muito barato 60 reais em qualquer casa de construção Daqui de Manaus E aí, meu amigo Não dói muito no seu bolso, né? Você quer economizar? Quer deixar de pagar vento? Poupa Água, meu povo Registrado e patenteado Com baixo custo E fácil de instalar O sistema Poupa Água Está em venda em todo o Brasil Acesse PagueMenosEUseMais.com.br Não se engane Ar não se paga Tá certo, então? Olha aí, meu amigo Essa é a dica que eu dei pra você Né? Essa é a dica que eu trouxe pra você Pense numa dica boa, meu povo Eu já vou usar, meu povo Eu já vou usar Porque eu não quero pagar tudo isso não de água Tá certo? E as ocorrências não ficam só na capital Em Careiro da Vaz É Daniel Ramalho de Moraes De 22 anos Foi preso em flagrante Ah, é? Ah, meu povo Pelo amor de Deus Essas e outras informações Daqui do interior Você confere agora Na tela do Namira E as ocorrências não ficam só na capital Em Careiro da Vaz É Daniel Ramalho de Moraes De 22 anos Foi preso em flagrante Com porções de cocaína E 52 reais em dinheiro Ele foi abordado pela equipe Durante patrulhamento no município Ele ainda tentou correr Mas foi alcançado Daniel foi conduzido Ao 35º Distrito Integrado De Polícia Do Careiro da Vaz E flagranteado Por tráfico de drogas Ele está à disposição Da justiça Já em São Gabriel da Cachoeira Alquione Rodrigues Pereira De 28 anos Foi preso em flagrante Por tentativa de homicídio Na manhã deste domingo O infratodas Feriu golpes de terçado No padrasto De 58 anos A vítima está hospitalizada E corre risco de morte Em Lábrea Foi realizada uma revista Nas celas da delegacia Do município Não foi encontrado Nada de ilícito Onde os presos Colaboraram com a equipe policial Já em Silves As polícias civil e militar Cumpriram mandados De busca e apreensão Durante a ação Luiz Felipe dos Santos Ribeiro Foi preso Por tráfico de drogas Com ele foi encontrado Aproximadamente 400 gramas de cocaína E dinheiro em espécie O mesmo ficará À disposição da justiça É meu povo O couro está comendo No interior do Amazonas E olha só Eu vou ali rapidinho Tomar só uma aguinha Daqui a pouco eu volto Sai daí não 7 11 22 Agindo 8 7 11 22 3 7 11 22 Incarnive 3 2 4 4 5 5 6 10